E é chegada a vez de subirem ao palco da Casa das Artes, campeões do Minho de Trial Bike Sision. Nível 1, Bruno Gonçalves. Nível 2, Vitor Feio. Femenina, Susana Martins. Nível 3, Jorge Ferreira, Sopedal.com. É a Liptis. José Sequeira, que não se encontra presente. E entre nós, a atleta feminina do Trial Bike e o vencedor do nível 3. A Liptis. 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 chamamos a este palco Manuela Oliveira, membro do Conselho Fiscal da Federação Portuguesa de Ciclismo e ainda Abel Marcos sou-se-gerente da Herdemar para o nível 1 terceiro classificado Ruben Lopes segundo classificado Bruno Gonçalves e o vencedor Simão Souza não temos cá nenhum deles, passamos à frente nível 2 terceiro lugar Manuel Teixeira no segundo Vasco Carvalho e em primeiro lugar Ricardo Simões e temos um resistente do Trial Bike para receber o seu prémio vai ter companhia estamos a falar do nível 2 andem lá, estivendo oi oi toa oi oi Na categoria feminina, Susana Martins e na categoria Master, Rui Pérez. A CIDADE NO BRASIL Correspondente ao nível 3, na terceira posição, João Gomes, Sopedal.com. Em segundo lugar, Mário Fonseca, Amigos da Montanha. E o vencedor, Jorge Ferreira, Sopedal.com. O vencedor está em tornais o vencedor. O vencedor, Jorge Ferreira, Sopedal.com. O vencedor, Jorge Ferreira, Sopedal.com. E avançamos para a categoria de Elites. Em terceiro lugar, João Sousa. Na segunda posição, José Sequeira. E em primeiro lugar, Ivan Esquerdo. E como não temos cá nenhum deles, avançamos. Em terceiro lugar, Ivan Esquerdo.com. E como não temosiça, tenían uma rheas. O vencedor, José Tите. Amém. Amém.